Ô Diamantinho, vocês estão bebendo bastante água? Porque água, ela é boa pra tudo. Ela evita dor de cabeça, deixa o corpo hidratado. Mais de 80% do corpo é de água. Então pega a sua canequinha aí, ó. E vamos tomar aguinha! Pipa, joga bola, também sei jogar botão. Pula o corda amarelinha, também sei jogar pião. Brinco de esconde, esconde de... Com sossego, diversão e alegria. É todo dia com malhaço, sossego. Ô macaquinho, ó. Macaquinho. Quando você se perde assim da sua mãe ou do seu pai, você fica parado ali esperando eles ou você sai procurando eles? Ah, entendi. Tá pulando de galho em galho, né? Às vezes quando você se perde, Diamantinho, é bom você ficar ali esperando naquele lugar. Se vê um adulto ali, um policial, já avisa que você tá perdido. E papai e mamãe, é muito importante ficar atento aos seus filhos. Deixar eles sempre com um nominho, um telefone. Coloca no bolso, coloca uma fitinha. Tem muitas famílias que perdem os filhos porque se distraiu. É, pois é, pois é, pois é. Também contém que é Hermes, né? Ó, contém que é Hermes os pais querem da vida. Ah, é tão gostoso fazer elogio, né? Elogia seus amigos, fala pra eles o quanto eles são importantes pra você, Diamantinho. É tão bom elogiar. Às vezes é melhor elogiar do que receber um elogio. Faz bem. Nada de ficar tirando o sarro dos amigos na escola, porque ninguém é igual a ninguém. Somos únicos. É, respeita as pessoas como elas são. Simples assim. Tá bom? Ah, você tá me mandando foto, Diamantinhos? Foto, vídeo? Manda vídeo pro sossego contando o que você acha do programa. Uau, uau, uau. Sanchicha agora? Ah, eu adoro mostrar você aqui na praça. Todo dia você tem um espaço aqui. Chegou a hora, ó. Chegou a hora de você na sua TV. Chegou a hora do palhaço na TV. Com diversão e alegria pra você. Chegou a hora do palhaço brincalhão. É o sossego. Sou eu. É o sossego. É o sossego. Eu, 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 eu. Diversão e alegria todo dia com palhaço sossego. Sou eu. Sou eu. É o sossego. A gente, a gente adora assistir o programa. Vem, vem aqui almoçar comigo. Vem. Oi, palhaço. Você é um. Eu tenho seis anos. Eu sou do Vitória. E eu gosto muito de chá. Chá, 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 chá. Chá, chá. Oi, palhaço. Eu sou eu. Eu chamo ela, Lué. Tenho quatro anos. Eu sou o sossego. Beijo. Ai, como eu adoro, eu adoro ver esses diamantinhos. Manda, manda mais vídeo para o sossego. Manda mais foto. Manda, manda, manda. Qual é o WhatsApp do sossego? Dez a nove. Nove, 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 sete, três. Nove, dois, dois, oito. Repetindo, qual é o WhatsApp do sossego? Nove, 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 sete, três. Nove, dois, dois, oito. Diamantinhos. Olha só. Você já pensou em fazer desenhos? Ai, é tão legal desenhar, diamantinhos. Se você tem vontade de aprender, o sossego tem uma dica para você bacanuda. É, tem escola que te ensina. Vem ver, vem ver com o sossego. Ei, Michael! A partir de que idade pode vir fazer curso? A partir dos sete anos. Pode vir sem saber nada. E tem como aprender? Tem, tem sim. Eu tenho um estúdio aqui há seis anos, né? Mas antes disso, eu trabalhei muito com artes plásticas, né? Participei de salões aqui no Brasil, em algumas edições também no exterior também, né? A pessoa pode até agendar uma aula experimental para ver, conhecer o espaço, né? Se você não sabe nada, é uma oportunidade maravilhosa. Uau, olha que lindo que tá, gente! A capa do livro. É, vai ser a capa do livro do sossego. Você vai querer um livro do sossego? Ele tá no forno. Ele tá chegando, ele tá chegando. Ai, coisa boa! Ai, meu Deus, eu preciso beber aguinha, porque eu tô com sede. Eu fico falando muito. Ô, já volto! E toca um pouco de ser um parceiro. E toca um pouco de ser um parceiro. Sossego. Sou eu, sou eu. Diversão e alegria todos os dias com malhaços. Sossego.